Salve, salve rapaziada, Adjana MC, pega a visão, sai um som aqui no canal, NASA Enter, deve ser entretenimento ou qualquer coisa do tipo, voando alto, o som tá o Luan MC, Soares, Kost e Mufasa, produção HG, esse HG eu tô ligado, e eu vamo ver como é que tá essa parada, fé em Deus, pro produção HG, ha 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 ha, fé. Caralho, eu ganho, você gostou no beat. Vários caras tão me criticando, não querem ver realizar meu sonho, mal sabem eles que só dão mais inspiração em cada letra que eu componho, se minha mãe tá comigo nisso, sinceramente nada mais me importa, eu vejo orgulho nos olhos dela, pra que pedir mais, isso me conforta, muita coisa tá acontecendo, maioridade se aproximando, junto com o tempo, eu tô correndo, responsabilidade me puxando, algumas pessoas duvidando, poucas delas me ajudando, a maioria me julgando e tudo isso tá me motivando, falsos manos tão se aproximando, algumas meninas tão se interessando, ao máximo eu tô me dedicando, sempre, e nada disso tá me atrasando, nunca, o dinheiro não vai me mudar, humildade vai prevalecer, quem me desmereceu já pode vazar, quem tá desde o início não vou esquecer. Lude boy, Lude boy, dominando tudo que eu vejo, planos pra ficar rico, realizamento a hoje em dia é tudo que eu desejo, eu não falho, eu faço, diz o que falaram, não fizeram nenhum desse, enquanto eu tô a mina da plena, nas os menas que giram a cidade do avesso, faço dinheiro, faço grana, tô dando hit toda semana, eu não bebo nem, só bebo fanta, quem canta os mares espanta, coletando a caixa de uma planta, tudo é possível, tô levanta, tem que chute ela, sou rei de Wakanda, yeah, yeah. Falou desse menor é frenético, se eu te pego na batalha dos versos, pô, 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 vai acontecer, lembra de nada, tipo, baby, vou de cá com o energético, tô meck, pô, nem o vil criticou, parou com isso que tá chato, crítico o menor do momento, mas me vê na rua e vem puxar meu saco, yeah, yeah. Tô tão pouco pra tocar no céu, então por que vocês me insistem em ficar no chão, se eu tô voando tão alto, tô controlando a razão, se me der a mão eu te levo comigo, não te deixo nesse território de perigo, que eu quero manter do meu lado aqueles que foram amigos, E hoje a NASA tá voando alto, sem inimigos, nosso risco é ficar no chão, nós possuímos sonhos sem ambição, tamo chegando em cima e outra dimensão, só mais uma lente pra ampliar a visão, MCs, Fauston, Joutiano, tentando achar ponto fraco, mas nosso defeito é só ter ponto forte, a vírgula aponta pro norte, todos focados no pano, nem adianta tentar, yeah. Ela disse que eu tô mudado, que eu só falo em grana, digo que cresci, da favela eu sou um dos poucos que não tá na boca e falo em progredir, ela disse que vou tá do seu lado, eu digo calma gata, tenho que partir, não há tempo pra viver sonhando, vou viver meu sonho, então faz-me rir, eles dizem que eu me destaco, que eu sou bolado, fazendo meus fins, tô voando, nunca tô parado, e lá do D-11 nunca te ouvi, tá madrugando camuflado, capoeira angola, então não vou cair, visão avancelada, o alto, jogando no ar, você me distrair, e o peso do farro, eu quero no meu corpo, pros meus aliados, todo tronco é pouco, vem vingar o passado, escravizar o meu corpo, e de todo o ouro que nos foi roubado, eu quero em todo, não faz, é regrifo, grito lá do céu, acertei, vim cumprir meu papel, por vocês ou por mim não me importa, pois eu sei que serei mais um réu, como sei que sonhos abrem porta, as pernas abrem com aquele amor de féu, não perguntei se tu gosta ou não gosta, pois nem entendo as linguas de Babel, fé. Tá ligado? Rapaziadinha, gastaram, senhor, olha, cês tão voando alto mesmo. Eu gostei do grupo, tá ligado? Porque cada um tem um flow diferente, cada um tem um jeito diferente, tá ligado? Não é um grupo, tipo, muito igual no bagulho, só nas ideias mesmo, e esse bagulho é foda, tá ligado? É bem diferenciado, cada um com o seu encaixe, tá ligado? Quando junta tudo, dá um mega zorras. Gastou, rapaziada? Máximo respeito, gastaram no som. Vejam o som, família, vejam o que vocês acharam. Johnny MC, tamo junto e misturado. Fertei!